Muita gente quer saber, motoristas que trabalham com transporte remunerado, seja transportando pessoas ou bens e mercadorias, se não tiverem a anotação exerce atividade remunerada na sua CNH, o que é que pode acontecer? Vamos falar nesse vídeo justamente sobre isso. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à educação para o trânsito e a formar profissionais por um trânsito mais seguro. Logo de cara, eu te convido a me seguir lá no Instagram, caso você goste dos nossos conteúdos aqui no YouTube, lá no Instagram a gente faz conteúdos adicionais, é só seguir lá também, arroba Manual do Trânsito. E caso você esteja conhecendo o canal agora ou já tenha assistido alguns vídeos e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, é muito importante para a gente e não custa nada. Bom, para a gente responder essa questão de a pessoa que não tem exerce atividade remunerada na sua CNH, mas de fato faz transporte remunerado de pessoas ou bens, é muito importante que a gente entenda o que eu já tenho falado aqui no canal há muito tempo. Já tenho falado que nem sempre vamos encontrar as respostas da legislação de trânsito apenas no Código de Trânsito Brasileiro. Por quê? Porque o Código de Trânsito Brasileiro muitas vezes requer regulamentação, ou seja, é como aquela lei vai ser aplicada. No caso das infrações de trânsito, o que regulamenta o Código de Trânsito é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que é uma resolução do CONTRAN. E essa resposta a gente vai encontrar justamente no novo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, porque muito tempo atrás não existia nenhum tipo de punição para quem estivesse fazendo transporte remunerado e que não tivesse no seu RENACH, lá no seu prontuário, que exerce atividade remunerada. Mas há algum tempo, e já foi confirmado, inclusive, nesse novo manual, que sim, existe uma infração. Para você entender do que eu estou falando, onde é que a gente encontra que essa informação vai ser inserida no profissional? A gente encontra na CNH do profissional. A gente encontra no artigo 147, parágrafo 5º. O condutor que exerce atividade remunerada ao veículo terá essa informação incluída na sua Carteira Nacional de Habilitação, conforme as especificações do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. E existem duas situações, do ponto de vista das infrações, que a gente vai encontrar essa informação. Primeiro, o artigo 231, inciso 8, e também a gente vai encontrar no artigo 244, inciso 9. O segundo, o 244, específico para motocicletas. O que é que diz esses dois artigos? No artigo 231, transitar com o veículo. Vamos lá para o inciso 8. Muita gente acredita que este artigo é específico para o veículo que não é licenciado na categoria e aluguel, mas isso se aplica ao motorista também. Antes, vamos mostrar aí a outra infração do artigo 244 relacionada à motocicleta. Artigo 244. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor. Vamos lá para o inciso 9. Efetuando o transporte remunerado de mercadorias em desacordo com o previsto no artigo 139-A desta lei ou com as normas que regem a atividade profissional dos mototaxistas. Esses dois artigos citam ali infrações relacionadas a essa questão do transporte remunerado. Mas voltando para a nossa questão central, é o seguinte. E se a pessoa está exercendo atividade remunerada e não está com a sua CNH, o seu prontuário lá do Renasche, sem essa informação, aí sim a gente vai especificamente para a primeira infração que eu tinha mostrado, 231, inciso 8, na ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, existem duas infrações. A que fala do transporte de pessoas e a que fala do transporte de bens. Mas em ambos os casos é a mesma infração com as mesmas consequências. Vamos lá então para o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito tirar essa dúvida de uma vez por todas. Bom, então aqui a gente tem a ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, especificamente do artigo 231, inciso 8, no caso aqui, transporte remunerado de pessoas. Mas a gente vai mostrar também de bens. E aí ela mostra aqui o código do enquadramento, que é uma infração de natureza gravíssima, multa. Ele traz algumas outras informações. E é neste campo aqui, quando há o atuar, que a gente vai se ater. Quando é que o agente de trânsito vai autuar nessa tipificação aqui do artigo 231, inciso 8? A gente vai descer, vai descer e vamos chegar aqui no item 7 do quando autuar. Quando estou efetuando o transporte remunerado de pessoas, não constando no RENASTE que exerce atividade remunerada. Nós vamos encontrar também na ficha, quando for transporte remunerado de bens. muda apenas o código do enquadramento, que é o 62, o último dígito. E trata-se aqui de transporte remunerado de bens. Como eu falei, a mesma infração, natureza gravíssima. Traz as mesmas consequências quando autuar. Aí aqui no item 5, quando estou efetuando o transporte remunerado de bens, não constando no RENASTE que exerce atividade remunerada. Portanto, aquele que está fazendo transporte remunerado, seja de pessoas ou de bens, mercadorias, estará incorrendo numa infração de natureza gravíssima, que vai acarretá-la em uma multa de R$ 293,00, com R$ 0,47, além da anotação de 7 pontos no prontuário do condutor infrator. Durante muito tempo não havia uma tipificação para essa infração, mas já há algum tempo, e veio reforçado nesse novo manual, existe sim essa infração. E é muito importante que todo condutor que exerce atividade remunerada, ou seja, ganha do seu ato de dirigir, possa incluir essa informação para que não incorra nessa infração e seja penalizado. Se você quer entender tudo sobre Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, eu vou deixar na descrição aqui e no link do primeiro comentário aqui fixado, o curso que eu e o professor Emanuel Silva estamos regravando sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito 2023. Todas as fichas serão trabalhadas, não só as fichas, mas a parte geral também. Início das aulas 16 de janeiro de 2023, caso você esteja vendo esse vídeo após essa data, pode ter certeza que o curso já vai estar integralmente aí na plataforma. Espero que a informação tenha sido útil, se gostou não esqueça de deixar o like e de compartilhar para outras pessoas. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.